Achados para o seu quarto. Quer saber quanto está essa luminária em formato de lua? Descubra no final do vídeo. Essa linda luminária de lua cheia fornece luminosidade com um simples top. Além de ser charmosa, ela ainda brilha em diversas cores diferentes. Ideal para decorar salas ou quartos de dormir e deixá-los com aparência de espaço sideral. Essa luminária está saindo por apenas R$ 46,88. O limite de compra está disponível na descrição dos shorts.